Olá, eu sou a Glauci e eu queria saber se o MEI pode trabalhar em casa. Glauci, pode sim. O programa não tem nenhum impedimento para isso. Inclusive, várias das atividades permitidas no MEI, ela tem essa característica de execução dentro do seu endereço de residência. Contudo, eu faço um alerta aqui de que você procure a prefeitura do seu município, onde você mora, para que ela lhe informe quais atividades podem ou não a partir dos códigos municipais de ocupação do solo, de exercício de atividades. Lá você vai ter mais informações sobre isso para não estar fazendo nada ilegal.